Que tal viver uma experiência cultural? Olha, que coisa boa! Neste sábado, às 8 horas da noite, tem um projeto Larucese Berigui que tem uma proposta muito bacana, com música e fotografia. Mas não sou eu quem vai explicar nada não, tá? A Vivi Santos está ao vivo lá em Berigui e vai contar tudinho pra gente. Oi, Vivi, bom dia! Bom dia, Hernandes, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a proposta é bem interessante. É juntar música, vai juntar fotografia e até literatura. Vão ficar expostas fotografias aqui no hall do Teatro SESI, além dos vídeos que serão projetados no palco durante o show. Quem vai explicar melhor isso pra gente é o Márcio Cadá, que é músico. Márcio, como que surgiu essa ideia de juntar música e imagem? Bom dia a todos. O nosso projeto tem bastante talentos reunidos aqui na equipe, então nós resolvemos aproveitar essa versatilidade. Então nós temos fotógrafos, nós temos atrizes e músicos. E daí promove ao público uma experiência, além da auditiva, mas também da visual, e pra promover a exteriorização das emoções por meio da arte que nós manifestamos. O que você espera que o público sinta? Muita emoção, que os sentimentos sejam exteriorizados e que a gente possa se divertir juntos aqui nesse espetáculo maravilhoso. Ok. E eu estou aqui também com a fotógrafa, né? Que é responsável por todas as fotografias que estarão expostas, que é a Fernanda Russo. Fernanda, me fala um pouquinho dessas fotografias. Bom, as fotografias servem para complementar, junto com a música, para trazer esses sentimentos para as pessoas. E aí rola tudo ao mesmo tempo agora, né? Uma experiência bem bacana. Isso, muito legal. E me fala um pouquinho também desse CD, Márcio, que você está aí lançando. Bom, os CDs são músicas autorais, textos autorais, que manifestam a nossa produção artística e cultural aqui da nossa cidade, da nossa regional. E além desse show agora, a partir de agosto, nós estaremos no projeto Proac e CMS, divulgando em diversas cidades aqui da nossa regional. E quem que pode participar hoje desse projeto cultural? Todos os interessados. O evento é livre, então crianças, adultos, a melhor idade, certo? O importante é que as pessoas venham e que a gente possa absorver um pouco da arte, da cultura, de uma forma boa, positiva, e que aquilo acrescente no desenvolvimento e na formação das pessoas. Ok, muito obrigada pelas informações. E eu quero uma palhinha, pode? Vamos agora. Pororoca para vocês. Vamos lá, então. Lanço garrafas, Almar, procurando na lembrança As frases da vida que um dia a gente repensa ao viver Dentro do molhado do rio Alegoria das carrancas A barca sai para passear Coloca o colar da alegria A brisa agridoce do mar O dia na aula da lua amarela Não tem mais hora pra acabar